São exatamente 5 horas e 40 minutos desse dia 21 de agosto de 2022. Louvado seja Deus por esse dia, por este amanhecer. Vamos colocar nossa mente em Deus, desde o início que Ele cuidará do Filho. O salmista da vida diz no Salmo 119, não lembro do reciclo, e dizem, me antecipo a alvorecer, crão a Deus, espero nEle confiantemente. Então temos que ter fé, perseverança e aguardar em Deus com confiança, confiantemente. O que importa, as circunstâncias que viemos enfrentar, temos que saber que Deus é poderoso, para fazer muito mais, infinitamente muito mais, do que o que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Temos um ótimo dia, que Deus nos ajude a vencer a esta jornada. Bom dia, Deus abençoe o seu dia. Bom dia, Deus abençoe o seu dia.